Ele disse, eu sou o que sou, então entenda esse Deus, esse Deus com os seus inumeráveis atributos. Nós temos atributos, sim, mas os atributos divinos são infinitamente mais do que os nossos, são muito mais. E nem por toda a eternidade conheceremos todos os atributos de Deus. E eu não fico triste por isso, eu fico feliz porque eu tenho um Deus que lhe é infinito. Eu encho a boca quando falo que Deus é infinito, quando eu falo do diabo, que o diabo não é nada, porque o diabo é um bagaço, eu encho a boca também do mesmo jeito, porque assim como Deus é, o diabo não é. Vocês entenderam? É Deus na sua magnitude e o diabo na sua miséria, pode aplaudir ao Senhor. Eu encho a boca quando eu digo que Deus é o sempre e o diabo tem começo e tem fim. Ele começou bem e terminou mal. E vai passar a eternidade na miséria. Ele vai passar a eternidade sofrendo o tormento eterno. Então é gostoso, é diferente. Agora o que Paulo diz? Para conhecê-lo. E conhecendo a Deus, você conhece a você. Quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece de você. O problema é que se você não conhece a Deus, não vai se conhecer. Porque Deus é a fonte da sua existência. É a origem da sua existência. Se você não conhece o que te criou, você não sabe quem você é. Por isso muita gente fica correndo 20, 30 anos para saber quem é o seu pai. Ele não quer saber quem é, se é feio, bonito, se tem só um dente na frente ou não. Ele quer saber quem é o seu pai. A sua origem. O crente que se preza procura conhecer a Deus. Porque ao conhecer a Deus, vai conhecer a sua origem. Pastor, mas o senhor disse que são matérias que foram codificadas. Substâncias, uma vez codificadas, nunca mais voltam a Deus. Não, as matérias se não voltam. Mas você vai saber que o sopro de Deus, naquele homem que foi modelado pelas mãos de Deus, naquele boneco de barro, aquele sopro de Deus na vida, nas narinas daquele homem, deu a ele vida. A vida está no sopro de Deus. Naquelas cargas de energia do dínamus de Deus, soprando no homem, na virtude de Deus, soprando no homem, se você quiser entender melhor, naquela carga de elétrons que entrou naquele homem e fez ele alma vivente. E aquilo preparou a mente automaticamente, sincronizadamente, no mesmo momento, que ele sopra, conforme ele pensa, espírito e alma vai habitar naquela mente. Aquele cérebro agora, com vida, recebe o espírito, vai hospedar o espírito e a alma. E a alma e o espírito vai gerenciar aquele corpo que fora modelado por Deus. E agora, aquela alma e aquele espírito vai armazenar conhecimento para formar a mente. E ao formar a mente, ele começa a ter conhecimento de quem é Deus. Porque Deus, pela viração do dia, vinha ensinar a ele. Todos os dias, pela viração do dia, no jardim, Deus vinha e dizia, Adão, você foi criado assim, 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 assim. Você faça isso, assim, assim, assim. Ele passou todas as informações necessárias para uma vida eficaz para Adão. Adão não errou por ignorância, não. Ele foi ignorante por o que ele quis. Ele agiu ignorantemente porque ele desejou. Ele olhou para aquilo que era aparente. E aí o erro está. O maior erro dos homens é olhar para aquilo que é aparente. Não olhe para aquilo que é aparente. Olhe para aquilo que não é aparente. Porque o mundo foi feito de coisas que não era e não é aparente. Porque o que é aparente são coisas que têm códigos. As coisas não codificadas não têm aparência. Por isso, Jesus não tinha aparência nem formosura. E os mundos foram criados de coisas que não são aparentes. Isso não pode ser visto a olho nu. Por isso que os homens olhavam em Jesus e disseram, mas não é, não pode irruir uma unha. Não dá, não é Deus. Mas é, mas não é. Mas não é possível. É o Messias? Não é o Messias. Tem um negócio errado aqui. Nós não estamos entendendo as profecias. Porque ele não parece com Deus. Ele não parece. Ele não tem aparência, mas é. Rejeitaram ele por causa da aparência. Rejeitaram ele por causa da cidade que ele se criou. Rejeitaram ele por causa da forma que ele veio ao mundo. E o lugar que ele nasceu numa manjedoura. Rejeitaram ele por causa da aparência. Não sabiam que estavam rejeitando o Criador do mundo.